Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu trago pra vocês notícias e novidades que vão chegar em breve no jogo, tá? Pelo título do vídeo você já deve saber qual herói a gente vai falar, que vai ser sobre o Ranzinho, né? O querido Ranzo. O Ranzo sofreu mudanças recentemente e não foram pequenas. Ele perdeu o seu Scatter Arrow e agora ele tem a Storm Arrow, né? A Flecha da Tempestade. A gente meio que já sabia que ia começar a acontecer isso em breve, né? Que o Ranzo teria modificações e modificações toda hora, porque acabou de lançar uma coisa nova e eles tem que balancear, tem que mudar uma coisa ali, uma aqui. E galera, aconteceu a mesma coisa com a Mercy, né? A Mercy chegou no jogo e quantos nerfs ela levou e quantos buffs ela levou naquele tempo, naquele um meizinho, dois meses depois que lançou. Cara, eu fiz, eu acho que se contar aqui no canal, uns 15 vídeos, cara. Eu já tava até cansado. Tinha vezes que eu ia gravar o vídeo e falava assim, ó, nossa, eu não acredito que eu vou gravar de novo sobre a Mercy. A galera vai achar que eu tô mentindo? Parece que é mentira que ela tá sofrendo tantas modificações em tão pouco tempo. E hoje, galera, chegou a primeira mudança no Ranzo, tá? Confirmada pela Blizzard, o próprio desenvolvedor do jogo, chamado Jeff Goodman, foi no fórum oficial e falou pra gente o que vai mudar no Ranzo. Segundo ele, a situação mais crítica do Ranzo e que ele está muito forte seria nessa flecha nova que criaram pra ele no lugar da Scatter, que é a Flecha da Tempestade. Então eles vão fazer algumas modificações nela, eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou. Ó, testamos alguns nerfs internamente e decidimos fazer uma alteração no próximo patch. No próximo patch que ele diz é no PTR. Essa mudança não vai entrar no servidor oficial diretamente, tá? Ele falou que eles estão reduzindo o dano da flecha de 80 pra 70 de dano. A habilidade ainda será muito forte no geral, mas essa mudança deve ajudar a frustração de lutar contra essa habilidade. E ele fala que estão pensando em colocar alteração no PTR em breve. Olha, de 80 pra 70, praticamente não muda muita coisa, né? 10 de dano ali na flecha, é por flecha ainda, não é no total, né? É por flecha ele dava 80, agora vai dar 70. Pensa comigo, galera. Quando ele dava 80 de dano, se você somar 80 com 80, dá 160. 160, você basicamente, você matava uma Tracer com 2 hits. Você acabava com ela. Passando de 80 pra 70, você não consegue mais matar uma Tracer em 2 hits. Você vai ser obrigado a dar 3 hits nela, porque 70 mais 70, 140, ela tem 150 de vida. Então esse nerf que eles deram foi pensado, sabe? Eles não quiseram diminuir tanto, mas eles diminuíram pra não conseguir matar uma Tracer. Ainda continua bem forte contra os tanques, porque tá dando um dano absurdo ainda. Assim como ele disse, né? Que a habilidade ainda continua muito forte no geral. Olha, a gente aqui na Central já faz vídeo de Overwatch há, sei lá, quase 2 anos. E olha, eu tenho certeza absoluta que essa aqui não vai ser a última mudança que o Hanzo vai levar nessa habilidade. Eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão começar a modificar o Hanzo de novo, tentar balancear um pouco mais. Tenho certeza, assim como aconteceu com a Mercy. Bom, então você que joga de Hanzo, fica ligado pra entrar lá no servidor de testes, né? Quando entrar essa habilidade, pra fazer isso, pra testar ela. A gente avisa aqui na Central sempre, quando chegar no PTR as novidades, ok? Bom galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o gostei no vídeo e compartilhar ele. Por favor, ajuda demais o canal e até mais. Fui!